Beleza, tom de forró. Ô, raqueira machonada do meu Brasil, ô, botão, presta atenção, hein? Aí é pra acabar o piqui do Goiás, macho. É, Walter Ferreira não é de goga, não, ação te dá a carga, hein? Olha aí, meus amigos, vamos trabalhando agora por conta aqui da madeireira Padre Cícero, localizado na Avenida Heráclito, Hollenberg, número 375, no bairro São Corrado, aqui em Aracaju. Lá nós trabalhamos com portas moldadas, janelas e portas trabalhadas por encomenda. Falei, portas trabalhadas por encomenda. Faça agora o seu pedido pelo telefone 079-3251-3092 ou 99969-4805. Madeireira Padre Cícero, atacado de varejo onde você se dá bem nas suas compras. A organização é do meu amigo Zé Carlos da Madeireira, o patrônio dos coetas do Brasil. E o vaqueiro Ney Wagner descendo na boiada aí no mundo das vaquejadas. Falei, Madeireira Padre Cícero, tratado o recado do raqueiro, é de top 10 do Brasil. Ei, mundo velho. Vamos lá, Zico, vamos lá. Walter Ferreira, eu tô achando que o senhor tá emocionado com esses modão, hein? Mas os modão sempre é paixão do homem, é modão, né, Zico? Eu acho que mexe, né? Mexe. Mexe lá de dentro. A música sertaneja romântica... É daquelas que dói de dentro. Com certeza. A música sertaneja romântica mexe. Mexe mesmo. Com certeza. É, a sua te dá a carga todinha, não é mesmo? Desde já eu te agradeço. Olha, eu quero avisar aqui, eu vou ficar até dezembro aqui em Sergipe, viu? Ô, beleza. Dezembro, tem um tratamento pra fazer e tal. Com certeza você vai viajar o estado de Sergipe e além fronteira. Com certeza, com certeza. A partir de janeiro nós temos já uns compromissos em Minas. Muito bem. São Paulo também. Temos em Arapiraca. Opa, nas Alagoas, né? A partir do mês que vem, a partir de janeiro, Walter Ferreira e companhia vai trabalhar. Se Deus quiser. Muito bem, vamos botar toranto aí. É só modão. Só modão. Pra você essa, viu? Vamos chamar na capa? Essa é do Darcy Ross, chama-se IP Florido. Linda demais. Muito bom. Chama por baixo. E tome modão. Música Música Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria No segundo andar Na penitenciária Lá da rua eu via Quando o jardineiro Prontava o ipê Ao morrer do dia Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu ipê florido Junto à minha cela Hoje tem altura Da minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora A arrepia A arrepia Adalto e Nivaldo Reis Estou aqui A lojeira de Lima Meu tecladista Meu produtor Um abraço Estou chegando aí Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Nessa cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá da rua eu via Quando o jardineiro Quando o jardineiro Prontava o ipê Ao morrer do dia Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu ipê florido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora É com você Zito Costa O campeão das vaquejadas Aê, mundo, véi Sem porteira Acaba não Ô, modão chonado Ô, morena Faz isso não Com o coração do raqueiro Calma por baixo Meu sanfoneiro Raqueiro, véi Volta pra descer na boiada Manda boi Arranca a tampa E manda boi Deixa eu espiar meu raqueiro Deixa eu ir pra cá O homem é pé embaixo, hein Ó, é brincadeira tem hora É chonadão Láutero Ferreira Doisinho, doisinho Vamos fazer mais uma chonada Eu tive Eu tive no mês passado Fazendo uma abertura Pro show do Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio Nossa, amigo nosso Tem ali no meu celular Depois eu te mostro Muito bem Eu, Jair de Lima E gente de sanfoneiro Chegou atrasado Mas ainda participou Mas chegou Foi um show maravilhoso Lá no Maestro Show Em Janaúba Muito bem O ano que vem Estamos com a data agendada Deixa o Adalto falar Fala, vaqueiro, véi Vaqueiro, veja bem Quando eu cheguei Ele já estava em cima do palco Foi, foi Quem sabe como é que é, né? Você já chegou cantando, não? Já cheguei cantando Muito bem Então, a Minas Gerais É um estado Que você conhece muito bem Já ficou um tempão É meio crescido É meio crescido Então, de Montes Claros Pra Espinosa Vai mais ou menos Umas duas horas De carro pequeno Até Montes Claros Eu fui de avião Ô, trem Como é que eles falam, né? Mas aí, de Montes Claros Pra Espinosa Dá umas duas horas De carro Mais ou menos, né? E foi quando eu cheguei O pessoal estava em cima do palco Chega, vaqueiro Mas tá bom? Quando ele subiu no arrepieiro Esse modão Agora que eu vou cantar Agora sim, vamos fazer? Vamos fazer Vaqueiro, só vou dar uma coisa Só você A melhor coisa lá Da fazenda do Walter É uma galinha de capoeira Fala isso não Que eu tô indo pra lá Uma galinha de capoeira Com arrozinho Brincadeira tem hora, hein? Eu vou levar vocês Eu já levei a Madia Dils lá Levei Demis Patista Vários anos Pois nós vamos pra lá Vem pra cá pra cantar mais nós Todos os anos Nós fazemos aniversário da rádio É uma festa Beleza, joia Sapeca É do Goiás A música é do Goiás Terra querida Arrepiando os corações Aí eu vim vantagens Simbora E tome modão Venho de longe pra ver meus queridos pais É que a saudade É que a saudade já não suportava mais Sou brasileiro descendente de topis Eu me levei Eu me levei Minha terra onde nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade do meu pai e meus irmãos Minha saudade do cantar da Jurinti Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E a seu lado Para sempre eu viverei Minha saudade apertou meu coração Saudade do meu pai e meus irmãos Saudade do meu pai e meus irmãos Minha saudade do cantar da Jurinti Era a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E ao teu lado Para sempre eu viverei Para sempre eu viverei Valeu meus queridos amigos Valeu Zito Poca Valeu Sérgio Pio Valeu Brasil É Walter Ferreira O brega romântico Aqui no programa Minha terra, nossa terra, nossa gente Abraço Aê mundo véi Sem porteira Acaba não que eu choro Oh Mordão certo Aresbão Demais da conta Meu vaqueiro véi Vem pra cá Muito obrigado por sua presença Obrigado Obrigado Você bem acompanhada ali pelo Ravengal Bonitão na sanfona É No violão o Adalto Exatamente Ali no Zabumba É o nosso amigo o Pelezim Pelezim No triângulo ali né Mais atrás um pouquinho É o rio Dudu Forrozão Trianglada Isso E aqui o caboclo aqui do teclado Nivaldo Reis Nivaldo Reis Nivaldo Reis Mundo Reis Toma 5 pra fazer 10 Obrigado Deus te abençoe Um abraço Deus te proteja Um abraço 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 Um abraço